Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção eu escrevi cada detalhe com quem te trair Chora no fim, você vai saber com quem que eu te trair Eu tô preocupado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu texto é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do esfer Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te trair Eu tô preocupado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu texto é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu tô preocupado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu texto é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você Amor, eu te traí com a moça do espelho Amor, eu te traí com a moça do espelho